Honesto 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 Segundo 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 Privado 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 Anjo 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 Público 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 Introduzir 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 Parece 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 Por Sorte Por Sorte Por Sorte Por Sorte Por Sorte Cultar 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 Diariamente 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 Honesto Honesto Segundo Segundo Privado Privado Anjo Público Público Introduzir Introduzir Parece Parece Por sorte Por sorte Por sorte Cultar Cultar Diariamente 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 Preferir 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 Parulhento 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 Barulhento Seco 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 Troca 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 Estranho 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 Encontro 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tradicional 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 Silencioso 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 Óleo 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 Óleo. Preferir. Preferir. Parulhento. Parulhento. Século. Século. Troca. Troca. Estranho. Estranho. Encontro. Encontro. Porquê? Porquê? Tradicional. Tradicional. Silencioso. Silencioso. Óleo. Óleo. Gia. 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 Pered. 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 Pared. Conter. 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 Espaço. 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 Mesa. 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 Usualmente. 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 Passar. 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 passar favor 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 acreditam 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 respeito 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 guia guia parede parede conter conter espaço espaço mesa mesa usualmente 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 passar passar favor 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 acreditam 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 respeito respeito entre 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 qualquer coisa Qualquer coisa. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Restejás. 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 Continuar. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Através 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Maravilha 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 Diferente 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 Entre Entre Qualquer coisa Qualquer coisa Ficar de pé Ficar de pé Restejar Restejar Continuar Continuar Agência dos Correios Agência dos Correios Através Através Pedir emprestado Pedir emprestado Maravilha 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 Diferente Diferente Criu 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 Criu. Criu. Desejo. 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 Chato. 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 Difícil. 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 Cidade. 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 Culhaita. 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 Detinham 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 Reclamar 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Senhorita 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 Criu Criu Desejo Desejo Chato Chato Difícil Difícil Cidade Cidade Colheita Colheita Gatinho Reclamar 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 Por quê? Por quê? Senhorita Senhorita Leva 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 Gritar 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 Mal 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 Psoa 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 Levantar 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 Sujeito 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Pente 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 Gastar 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 Pausa 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 Leva 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 Gritar Gritar Mal 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 Pessoa Pessoa Levantar 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 Sujeito 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 Algum lugar Algum lugar Pente 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 Como um ouro. Confiar em. Ignorar. 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 Rocha. 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 Nava. 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 Lançar. 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 Assustado. 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 Frase. 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 Deixei. 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 Primeiro. 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 Com um ouro. Com um ouro. Confiar em. Confiar em. Ignorar. 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 Rocha. Rocha. Nava. Nava. Lançar. 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 Deixei. Primeiro. Primeiro. Preguiçoso. 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 Momento. 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 Gruceiro. 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 Acima. 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 Próprio. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Palácio. 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 Crescer. 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 Amendoim. 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 Castelo. 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 Preguiçoso. Preguiçoso. Momento. Momento. Grosseiro. Grosseiro. Acima. Acima. Próprio. Próprio. Por favor. Por favor. Palácio. Palácio. Crescer. Crescer. Cresceres. Amendoim. Amendoim. Castelo. Castelo. Causa. 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 Reparar. 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 Que. 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 Juntos. 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 Juntos Permitir 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 Vencedora 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Osso 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 Perfeito 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 Causa Causa Repar 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 Que Que Juntos 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 Permitir 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 Vencedora 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 Alguma Agora Alguma coisa Agora Alguma coisa Alguma coisa Mais distante Mais distante Osso Osso Perfeito Perfeito Dividir 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 Costa 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 Salve 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 Xadrez 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 Sangue 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Famoso 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 Tosse 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 To Olavo 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 BASKETBOL 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 DIVIDIDS DIVIDIDS COSTA SALV SALV XADREZ XADREZ SANGUE SANGUE DESDE A DESDE A FAMOSO FAMOSO TOSSE TOSSE OLAVO OLAVO BASKETBOL BASKETBOL DO QUÉ DO QUÉ DO QUÉ DO QUÉ DO QUÉ rapidamente 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 por aí por aí por aí brilho 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 cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de tornar-se 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 importante 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 grande 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 Vela 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 Ambos 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 Do que Do que Rapidamente Rapidamente Por aí Por aí Brilho Brilho Cópia De Cópia De Tornar-se Tornar-se Importante Importante Grande 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 Vela Vela Ambos Ambos Puxar 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 Suave Conforme 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 Dequem 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 Globo 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 Somente 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 Cola 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 Stilista 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 Kroa 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 Coroa Metade 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 Puxar Puxar Suave Suave Com fome Com fome De quem? De quem? Globo Globo Somente Somente Cola Cola Estilista Estilista Coroa Coroa Metade Metade Cenário 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 Aldeia 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 Sempre 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 Vestem 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 Geleia 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 Pecote Pecotes 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 Teseo Pecotes Em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Ilha, ilha, ilha. Ilha, muito, 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 muito. Cenário, cenário, aldeia, aldeia. Sempre, sempre. Vestem, vestem. Geleia, geleia. Pacote, pacote. Estação, estação. Estação, em dobro, em dobro, em dobro. Ilha, ilha. Muito. Muito. Isto. 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 Restaurar, 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 restaurar. Medo. 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 Apreciar. Apreciar História 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 Vai Vai Lago 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 Frustrar 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 Senhor 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 Passado 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 Isto Isto Restaurar Restaurar Medo 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 Apreciar Apreciar História História Vai 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 Lago 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 Frustrar Frustrar Senhor 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 Passado 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 Lavanderia 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 Dinheiro 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 Sombrio Sombrio Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Pote 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 Mover 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 Cuidado 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 País 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 Pertencer 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 Espirrar 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 Lavanderia 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 Dinheiro Dinheiro Sombrio 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 Laver Laver Pote Pode Pote Mover Mover Cuidado Cuidado País País Pertencer Espirrar Espirrar Contar 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 Vatata 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 Flar Flar Polar Polar Exposição 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 Ladra-o 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 Oceano 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 Universidade 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 Mente 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 Balanço 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 Certo 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 Contar Contar Batata Colar Colar Exposição Exposição Ladra-o Ladra-o Oceano Oceano Universidade Universidade Mente Mente Balanço 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 Certo Certo Devine De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma Discutir 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 Manter 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 Acordado 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 Amigáveis 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 Pressa 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 Cava 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 Grense, gravata, 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 gravata. Gravata De qualquer forma De qualquer forma Discutir Discutir Manter Manter Acordado Amigáveis Amigáveis Pressa Cava Cava De praia De praia Greve Greve Gravata Gravata Morto 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 Gaño Gaño Ganho Ensinar 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 Tamanho 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 Claramente 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 Entrar 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 pista trabalhos 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 chão 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 dor 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 morto morto ganho ganho ensinar ensinar tamanho tamanho claramente claramente entrar entrar lista lista trabalhos trabalhos chão 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 dor 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 a maioria 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 Descasca. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Barato. 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 Perdoar. 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 Estante. 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 Martelo. 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 Frequentemente. 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 Lenço. Lenço. Lenço Lenço Deve 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 A maioria A maioria Descasca Descasca O suficiente O suficiente Barato Barato Perdoar 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 Estante Estante Martelo Martelo Frequentemente Frequentemente Lenço Lenço Deve Deve Ciencia 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 Deve 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 dar Ambulancia 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 Ambulância Helicóptero 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 Trabalhos 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 Ler 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 Areia 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 Murciaria 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 Chinês 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 Aluno 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 Ciência 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 Dar Dar Ambulância Ambulância Helicóptero 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 Trabalhos Trabalhos Ler Ler Areia Aleluia 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 Só Remédio 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 Dedo 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 Março 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pensar 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 TESOURO 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 RUDE 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 DEMITS 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 FIU 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 SÓ SÓ REMÉDIO 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 DEDO DEDO MARÇO MARÇO PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS PENSAR 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 TESOURO TESOURO Ruz Ruz Dimit Dimit Fio Fio Preencher 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 Assum 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 Milhares 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 Cozinha 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 Trimestre 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 Cazal Classe Dor de dente Dor de dente Dor de dente Poeira 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 Objetivo 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 Preencher Preencher Assim Assim Melhor Melhor Cozinha 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 Casal Classe Classe Dor de dente Dor de dente Dor de dente Objetivo 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 Construir 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 Banho Banho Precisar 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 Delicioso 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 Venda 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 Retorna 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 Corrigir 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 Bravo 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 Ocultar 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 Esperar 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 Construir Construir Banho Banho Precisar Precisar Delicioso Delicioso Venda Venda Retorna Retorna Corrigir Corrigir Bravo Bravo Ocultar Ocultar Esperar Esperar Avise Previo Avise Previo Avise Previo Avise Previo Terrível 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 Entrada 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 Favorito 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 Nervoso 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 Falha 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 Maio 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 Forma 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 Tipo 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 Esqueço 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 Avise Prévio Avise Prévio Terrível Terrível Entrada Entrada Favorito Favorito Nervoso Nervoso Falha Falha Meio Maio Maio Forma Forma Tipo Tipo Esqueço 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 Desenhar 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 Graduado 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 Envergonhado Problema 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 Abraço 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 Academia 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 Útil 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 Chilofon Lagoa 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 Quadrinho Quadrinho Desenhar Desenhar Graduado 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 Envergonhado Envergonhado Problema 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 Abraço 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 Academia 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 Útil 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 Chilofon 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 Quadrinho 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 Aceita 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 Cone Rosa 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 Registro 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 Acidente 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 Unha 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 Dinosauro 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 Segue 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 Par 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 Servir 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 Qualquer Qualquer Pessoa Qualquer Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Aceita Aceita Aceita. Rosa. Rosa. Registro. Registro. Acidente. Acidente. Unha. Unha. Dinossauro. Dinossauro. Segue. Segue. Par. Par. Servir. Servir. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sem. 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 Contagem. 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 Doce. 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 Ordem. 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 Briente. 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 Rápido. 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 filme filme Deve 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 Trancar 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 Sem Sem Contagem Contagem Doce Doce Ordem Ordem Briante Briante Rápido Rápido Chateado Chateado Filme Filme Deve Deve Trancar 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 Louco 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 Sétimo 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 Diligente 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 Já 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 Quarto 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 Placa 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 Espero 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 Alto 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Louco Louco Sétimo Sétimo Diligente Diligente Já Já Quarto Quarto Placa Placa Espero Espero Alto Alto Além disso Além disso Cussar Arranhão Cussar Arranhão Baixo 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 Muito pequeno Muito pequeno Encontrar 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 Hertz 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 Círculo 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 Escapar 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 Nunca 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 Oposto 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 Estrangeiro 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 Dentro 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 Baixo Baixo Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Encontrar 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 Círculo 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 Estrangeiro 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 Dentro 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 Apesar 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 Tiro 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 Língua 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 Qual 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 Varres 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 Ódio 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 Discurso 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 Capaz 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 Tiro 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 Apesar 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 Coragem 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 Tiro 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 Língua Língua Qual Qual Varreres Varreres Ódio Ódio Discurso Discurso Capaz Capaz Solitário 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 Espalhar 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 Vida 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 Visão 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lágrima 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 Empurrar 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Criança 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 linha, 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 solitário, solitário, espalhar, vida, vida, visão, visão, lado fora, lado fora, lágrima, empurrar, empurrar, faixa de pedestre, faixa de pedestre, criança, criança, linha, linha, selva, 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 boa, 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 máquina, 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 sentar, 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 teatro, 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 legal, 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 febre, 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 peça, 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 engenheiro, 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 Expresar 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 Selva Selva Boa Boa Máquina Máquina Sentar Sentar Teatro Teatro Legal Legal Febre Febre Peça Peça Engenheiro Engenheiro Expressar Expressar Até 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 Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Dentes Valioso 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 Jovem 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 Pesado 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 Zona 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 Querida 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 Golpe 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 Tonte Maneira 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Pasta Valioso Valioso Pesado Jovem 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 Pesado 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 Zona 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 Pesado E Oros Ons 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 Riku 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 Ensolarado 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 Ouvir 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 Solo 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 Emprestar 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 Moderno 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 Escalar 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 Campo 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 Compreendo 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 Onze Onze Rico Rico Ensolarado Ensolarado Ouvir Ouvir Solo Solo Emprestar 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 Moderno 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 Escalar 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 Campo 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 Compreendo 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 Grama 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 Exato 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 A Faculdade 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 Viagem 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 Explicar 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Quer 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 Também 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 Partida 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Grama Grama Exceto Exceto Faculdade Faculdade Viagem 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 Explicar 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Quer 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 Também 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 Partida 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 Desenho animado Desenho animado Parábens 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 Guarda-chuva 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 Junte-se 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 Milagre 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 Erro 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 Escolher 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 Garagem 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 Estúpido 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 Atrás 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 Computador 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 Para avance Para avance Guarda-chuva Guarda-chuva Junte-se Junte-se Milagre Milagre Erro Erro Escolher Escolher Garagem 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 Estúpido 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 Atrás Atrás Computador 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 Recioso 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 Minguem 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 Interessante 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 Ainda 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ou Ou Coronograma 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 Trazer 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 Dormir 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 Degrau 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 Interessante Interessante Ainda Ainda Um mercado Um mercado Ou Ou Cronograma Cronograma Trazer Trazer Dormir Dormir Negrau Negrau Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Conhecer Conhecer Calma 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 Seu 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 Maio 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 Meio Meio Cofortável 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 Sobre 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 Friado 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 Museu 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 Paz 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 Duas vezes Duas vezes Conhecer Conhecer Calma Calma Seu Seu Maio Maio Confortável Confortável Sobre Sobre Friado Friado Museu 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 Paz Paz Comparecer 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 Endida 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 Hábito 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 Prêmio 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 Bole 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 Detais 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 Empresa 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 Consertar 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 Jornal 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 Poema 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 Comparecer Comparecer Endida 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 Hábito 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 Prémio Prémio Bolha 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 Deitar 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 Empresa Empresa Consertar 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 Jornal 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 Poema Poema Aranha 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 Vários Vários Perdão 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 Mordida 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 Capitão 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 Compartilhar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tal 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 Cedo 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 Recusar 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 Aranha 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 Vários Vários Perdão 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 Mordida 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 Capitão Capitão Compartilhar 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 Lidar com Lidar com Tal Tal cedo cedo recusar recusar movimento 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 e cê e cê e cê e cê bastante 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 sej tu sej tu sej tu sej tu dicionário 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 décima primeira décima primeira décima primeira décima primeira perigoso 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 vizinho 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 caverna 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 cansado 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 movimento movimento e cê acima cê caverna e cê cê ta e cê 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 ba DICIONÁRIO DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA PERIGOSO PERIGOSO VIZINHO VIZINHO CAVERNA CAVERNA CANSADO CANSADO CORRIDA 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 LOBO 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 PRESENTE 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 Significar Prática 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 Azidar 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 Banheiro 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 Contundente 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Outro 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 Corrida 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 Lobo Lobo Presente 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 Significar Significar Prática Prática Azidar Azidar Banho 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 Outro Amarbo 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 Geral 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 Confundir 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 Poderia 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 Pega 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 GOSTO EXCITAR EXCITAR TURANTE 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 CANHAVA CULPA 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 AMARBO AMARBO GERAL GERAL CONFUNDIR CONFUNDIR PODERIA PODERIA PEGUE PEGUE GOSTO GOSTO EXCITAR 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 TURANTE 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 CULPA 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 Fornecem 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 Diferença 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 Nós Nós, 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 tímido, 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 tímido. Quadra, 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 arrumado, arrumado. Inteligente. 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 Dorte-cabeça. 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 Grau. 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 Menção. Menção. Fornecem. Fornecem. Diferença. Diferença. Nós. Nós. Tímido. Tímido. Quadra. Quadra. Arrumado. 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 Inteligente. Inteligente. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Grau. Grau. Machucar. 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 Saco. 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 Casar. 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 Contra. 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 Solgado. 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 Dor de estômago. 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 Qualquer. 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 Aventura. 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 De várias De várias De várias De várias Oitavo 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 Machucar Machucar Saco Saco Casar Casar Contra Contra Salgado Salgado Dor de estômago Dor de estômago Qualquer Qualquer Aventura Aventura De várias De várias Oitavo Oitavo Or De várias Ou Aventura Abertura